Olá, hoje nós estivemos, estamos aqui no auditório da PLB, onde tratamos da alteração de carga horária pertinente aos professores pedagogos, aos professores de letras, aos professores de disciplina com mais de 15 anos de serviço e aos professores da educação especial. Essa plenária foi muito importante, onde nós tivemos a oportunidade de expor a negociação feita com o governo do Estado, que hoje vem descumprindo essa questão, esse quesito de alteração de carga horária para trabalhadores que há anos vêm solicitando essa alteração, de acordo com o estatuto do magistério, que prevê no seu artigo 45 o direito à alteração de carga horária. Então, isso é inadmissível e nós discutimos a forma de luta, como iremos encaminhar a luta para que possamos ter esses direitos respeitados. Então, a princípio, se discutiu a questão de fazermos uma mobilização, uma grande mobilização com caravanas trazidas do interior do Estado, no dia 13, quarta-feira, em frente à Secretaria de Educação, para solicitarmos em audiência uma negociação no sentido de resolver o problema e, caso necessário, acionarmos a justiça para fazer valer o direito dos trabalhadores. Então, educação de qualidade se faz com valorização profissional e hoje a gente percebe que o nosso governo não tenha atentado para esse requisito, para esse quesito que é pertinente aos educadores e previsto na meta 17 do Plano Nacional de Educação. Então, esperamos que o governo respeite os trabalhadores, o sindicato está aqui para lutar, o sindicato está aqui para orientar os trabalhadores no caminho certo, no caminho onde ele consiga obter as suas conquistas. Então, vamos à luta e queremos convocar a todos os trabalhadores em educação para estar no dia 13, às 9 horas, em frente à Secretaria de Educação, principalmente aqueles que estão solicitando alteração de carga horária, mesmo aqueles que já foram contemplados em solidariedade aos demais que encampam essa luta. Então, um abraço e vamos à luta.